Olá, tudo bem? Sou eu de novo e eu tô passando aqui para fazer um convite especial para você, morador da cidade de Paraná. Nos próximos dias 19 e 20 de setembro, o SENAC promoverá uma palestra gratuita, intitulada Educação Profissional e Desenvolvimento Socioemocional, a chave para o sucesso no mundo do trabalho. E nós queremos convidar você para participar. Se eu fosse você, não ficava de fora, tá bom? Maiores informações aqui na descrição do vídeo ou você pode estar entrando em contato diretamente com a unidade de Paraná, tá bom? Boa palestra e até lá! Tchau!